E vem que tem, multimídia chegando aqui, sim, com leitor ainda de CD e DVD, tem TV digital, tem GPS, tem Bluetooth, tem mini cartão SD, tem USB, e ele é um multimídia, vou chamar de multimídia fantasma, uuuuh, mas por que fantasma Reinaldo? Vamos ver, vamos ver, ó lá, ele tá ligando sozinho, gente, socorro, então liga no pós-chave, hein, vira a chave e liga, desliga a chave, ele desliga, aí tá resolvido, ó, neutro, aquele DVD que apareceu ali, então você põe em qualquer carro, não vai aparecer logo de nenhum carro e é 2DIN, ó, cabe em todos os painéis 2DIN, e é o seguinte, já vamos pôr um CD e DVD aqui, ó, pra você ver que o leitor é funcionando aí, depois eu já ponho na TV digital pra você ver, mas não vai acompanhar a antena de TV digital, tá, gente, a antena que eu tenho aqui é minha de teste, mas vai no Shopping, Mercado Livre, vai ter antena digital, a baratinha, a baratinha, menos de 50 reais você compra uma antena pra TV digital, ó, aqui a Peppa Pig, vai lá Peppa Pig, eu adoro a Peppa Pig, meus filhos adoram a Peppa Pig, vocês gostam de Peppa Pig, todo mundo gosta de Peppa Pig, mas vai embora Peppa Pig, nós temos que acelerar aqui, ó, ó, Bluetooth, vamos pôr Bluetooth, não, eu ia pôr TV TV digital, cara, TV, TV digital, cara, TV, TV digital, que aí vocês gostam, né, de TV digital, não gosta? Então vai lá, TV digital entrando aí, e aí, Bandeirantes, assim que você pôr a antena, você faz a programação aí, ó, vai pegar vários canais, TV Globo, Bandeirantes, Gazeta, enfim, então tá aí a Globo, vamos pôr aqui também a USB pra vocês verem, apesar que eu não queria pôr USB, não, eu queria pôr o Bluetooth, que Bluetooth eu me amarro em Bluetooth, ó, pôr o Bluetooth aqui pra vocês verem o Bluetooth funcionando, vai lá, Bluetooth, acelera, Bluetooth, ó, ó, já tá aí com o super poderoso ninja, nunca mexa, vamos escutar o ninja, vamos escutar o ninja, tá vendo lá? Gostou? Então acompanha aí o ninja aí, se inscreve no canal do ninja, poderoso ninja, só coisa boa, o que que eu vou pôr agora aqui? Eu ia pôr o USB, né, bom, USB, vou tirar e colocar de novo, vai achar aqui o USB, o que mais que tem? É tanta coisa pra mostrar que a gente se perde, é muita coisa, eu falei, é multimídia, tem muita coisa, ó, o cartãozinho SD aqui, ó, o GPS, gente, vocês vão ter que pôr também, comprar uma antena pra TV e cartão pra GPS, GPS, ó, tem dois slots, do lado direito aqui, ó, é cartão pra GPS, do lado esquerdo é cartão pra música, que é a música que eu coloquei agora, cartão de música tá aí, tocando, vamos encerrar falando que o link tá na descrição abaixo pra você chegar e ficar com esse aparelho? Sim, vai lá no link e fica com ele, e o que mais? TV digital mostrei, Bluetooth mostrei, GPS, ó, se você clicar no GPS ele vai pedir cartão, tá, então ele pede cartão, então não tem cartão, mídia, mídia, ó, SD, USB e DVD, que eu pus DVD já, né, bom, então é isso aí, gente, acho que é só, então vamos desligando esse multimídia fantasma, uuuh, vai lá no link e fica com ele, uuuh, clica no link, vai até ele e é seu, tá bom? E já deixe seu like, se inscreva no canal, brigadão aí pela sua inscrição, por ter se inscrevido, obrigado, tchau, tchau!